Eu sou a família do Cantinho de Casa, aqui é o Márcio e hoje eu vou ensinar pra vocês aí ó como plantar frutífera e cultivar frutífera em garrafa pet, mais uma dica exclusiva aqui do canal do Cantinho de Casa se você gosta desse tipo de assunto, deixa o like aí então pessoal, a primeira coisa que você deve fazer é escolher um galinho da frutífera que você tem preferência aí é importante que ele tenha a grossura de um lápis, ok? aqui como vocês podem ver, eu retirei a parte superior, o ramo do crescimento dele aqui tirei o tamanho das folhagens pra ele não desidratar rápido aqui no terminal pessoal dele aqui, eu fiz uma raspagem de uma forma que vocês conseguem enxergar aí ó que eu deixei os brotos laterais dele aí esses brotos laterais vão ser responsáveis pela formação das raízes o que você vai ter que fazer pessoal? existe um enraizador natural aí que a gente conhece a saliva, ela é rica em bactericidas, fungicidas que vão ajudar muito mais o desenvolvimento da sua planta aí e vai fazer com que ela enraize mais rápido, beleza? o que você vai precisar pessoal? vou utilizar aqui uma garrafa pet pode ser de 2 litros, pode ser de 3 litros, que não tem problema você vai ter que fazer furos no fundo da garrafa aí pra fazer o sistema de drenagem você pode usar pedra, caco de telha, tá? e vai colocar no fundinho dela aqui aqui eu tô usando argila expandida só porque eu tenho aqui em casa em abundância vocês podem usar aí um pedaço de pano velho aqui eu tô usando papel toalha pode usar filtro de café também isso aqui é importante pra não sujar aí o seu ambiente você vai colocar no fundo aqui ó tampando aí a drenagem lembrando que a drenagem é importante pra sua frutifra aí não apodrecer as raízes aqui eu tô usando aqui uma terra pessoal preta na proporção aqui de 60% de terra ok? 30% de areia grossa e 10% de ester curtido o ester curtido tem um papel todo especial pro sucesso desse processo aqui então vou colocar aqui agora o que você tem que fazer pessoal? você vai encaixar a somudinha vai pressionar bastante aí pra terra abraçar ela ok? e vai regar imediatamente exatamente ah Marcio, como que você consegue pra fazer ela pegar? eu já fiz vários testes e a minha não pegou não agora é o segredo pra você conseguir fazer ela pegar é importante que você deixe aí ela num local extremamente iluminado pra ela pegar bastante luz aí e claridade ok? depois de 3 meses ela vai ficar dessa forma assim ó olha só, aqui ela já tá pronta aí pra começar a florescer ok? aí quem gosta de raiz aí ó olha as raízes aí pro pessoal não falar que é mentira não olha só que coisa mais linda pessoal a amorinha aí é bacana demais e você consegue fazer com várias frutíferas ok? olha a pitai aí também vou mostrar todas elas aí pra você olha só que o pé de amora como é que tá carregado pessoal isso aqui é aquele segredinho que eu falei pra vocês aí do ester curtido que ele favorece a absorção de nutrientes da muda aí tá? os nutrientes da terra e aqui como eu falei pra vocês vou deixar ela num cantinho aqui ó ela vai pegar vou até mostrar o desenvolvimento dela aí pessoal se você gostou do vídeo aí deixa o like não se esqueça de se inscrever e acionar o sininho porque tem várias coisas muito bacanas aí exclusivos do canal que a gente de casa também que estão vindo aí então pessoal aquele abraço pra vocês fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau tchau